Múrcio, você falou do Neymar, por que ele acabou ganhando uns diazinhos a mais. Em relação ao Elano e o Ganso, por que a decisão de manter a representação deles aqui? O caso deles é diferente do Neymar? É, porque o Ganso, não sei se você sabe, jogou muito pouco esse ano. Teve contusão, teve operação. Então aqui a gente não faz de orelhada as coisas. Na hora que for fazer algumas coisas, a gente pega os números, tem o computador para isso, ver quantos caras jogaram, quanto o Elano jogou. Então é por isso. Certo, Pincel? Não vai morrer agora, hein, Pincel? Gostaria que você falasse sobre a volta desses jogadores no seu time agora. Como é que deve ser a cobrança da torcida com eles? Cobrança? Cobrança é tudo igual, né? Eles vêm de um primeiro semestre excelente, né? De dois títulos importantes para o Santos. Então é... A cobrança não, é o apoio, né? Porque os torcedores têm que apoiar o time, né? Então não vejo cobrança nenhuma, não. Mas estão fazendo o que sempre fizeram, jogar o futebol de primeira linha e ganharam dois títulos importantíssimos. Então a gente tem que apoiar os jogadores. O que tem o time? A volta? Ah, claro. O grande problema do futebol é o entrosamento. Aí volta os jogadores, que estavam jogando há muito tempo, volta o entrosamento, que a gente estava sofrendo um pouco com isso. Só isso. Muricy, o Santos está mais forte do que o que disputou a Libertadores. Com a chegada desses reforços, saiu apenas o Zé Love, mas tem o Borges também à tua disposição. O teu planejamento para brasileiro, qual seria? Tipo, de 10 em 10, de partida em partida? E se você tem alguma surpresa, se acredita em alguma surpresa nessa convocação de segunda-feira, algum jogador seu que já está merecendo e não foi chamado? Bom, primeiro que eu acredito muito no futebol no campo. Se é um negócio de mais forte no papel, não leva muita fé. Eu prefiro ver no campo se esse time realmente é melhor que o outro. Vai ter que provar isso ainda. Claro que são bons jogadores, tem nome, mas o futebol é resultado, o cara tem que mostrar dentro do campo. E ainda esse time vai ter que provar, né? Apesar que vai mudar muito pouco. Em relação à convocação, eu só espero que deixe os nossos jogadores aqui agora. Já ousaram demais. E o Santos continua, cara. É um amistoso da seleção brasileira. Tomara que eles... Eu sou torcedor agora, tomara que eles façam outros testes, mas o Santos continua a nossa vida, cara. A gente precisa jogar. Então, é... E eles têm que entender essa situação nossa. De levar, talvez, os nossos jogadores, os nossos jogadores ficarem mais tempo lá do que aqui. A gente está precisando dos jogadores. Então, a gente não sabe como é que vai ser convocado. A seleção brasileira é superimportante, só que é um amistoso, né? Então, a gente tem que entender por um lado, mas, por outro lado, a gente também tem que entender a nossa situação que o Santos agora precisa dos jogadores. Você já disse que esse problema de negociação diz respeito ao jogador, ao procurador, ao clube, mas o fato do Neymar está sempre sendo assediado. Hoje a gente tem um companheiro aqui da imprensa espanhola. Isso atrapalha um pouco o seu trabalho, enfim, a tranquilidade para que você continue o seu trabalho e esse assédio incessante de outros clubes pelo Neymar? É, não é só o meu trabalho, de todos os treinadores brasileiros. Enquanto não fechar a janela, fica esse sufoco. Por isso que, como o repórter espanhol falou do Barcelona, o Barcelona voltou a treinar agora, está com os mesmos jogadores, vai reforçar o time, tem um planejamento. Nós não sabemos nem o que vai acontecer a semana que vem. Então, é dificílimo trabalhar no Brasil. É muito difícil. Por isso que eu digo que os técnicos europeus são bons, mas lá, eu queria que eles passassem um tempo aqui para ver se eles são bons. Porque aqui o cara tem que ser bom para trabalhar. Porque aqui você não sabe o que vai acontecer de manhã, uma coisa à tarde é a outra, à noite é a outra. Lá é totalmente diferente. Lá é organização, são bem sérios, essas coisas todas. Então, não é o problema só do Neymar, é de todos os jogadores. Nós temos jogadores ainda que estão indefinidos aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque estão muito valorizados, entendeu? Então, é muito difícil trabalhar assim. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem que trabalhar, por isso que a gente técnico tem que trabalhar semana a semana para ver o que pode fazer de melhor. Muricy, o Neymar jogou 40 jogos nessa temporada. Ele estava precisando desse descanso fisicamente, psicologicamente, apesar de ser muito jovem. Chegou num momento que precisava dar uma parada para voltar no nível Neymar? O problema é que ele não para o Neymar. Como é o cara que quer jogar sempre e quer treinar sempre, a gente que às vezes quer parar no treinamento, ele não quer. Ele quer treinar e jogar. Porque é um garoto ainda, está com muita vontade, mas tem hora que tem que dar uma brecada, porque tem hora que não é possível. A rotina do futebol é duríssima. Ele ficou quase mais de 20 dias, 25 dias preso na Libertadores e logo saiu do Paquembu, foi direto para a Argentina. Então, não é muito cansaço físico, mas é um cansaço mental, porque a rotina de treinamento, de viagem, de jogos é duríssima. É duríssima. Como às vezes no treinamento a gente quer parar ele, é difícil, então é melhor deixar ele em casa para só dois dias de treinamento, não tem problema. Maurício, essa semana aqui o diretor de futebol acabou confirmando que ninguém sai mais no Santos, não será nenhum jogador negociado até o Mundial. Queria saber se essa garantia foi passada a você também, que você não vai perder mais nenhum jogador até o Mundial. E também gostaria que você falasse do jogo contra o Flamengo. Bom, em relação a não perder, a diretoria o que mais está fazendo é isso, brigando no bom sentido para manter todos os jogadores aqui. Só que às vezes é difícil, não depende só da gente, depende também dos atletas, do procurador e todas essas coisas. Mas tomara que realmente consigam fazer isso. Em relação ao jogo contra o Flamengo, é outro grande jogo na Vila, o Flamengo passando um bom momento, dois times muito técnicos, com certeza deve ser um grande jogo. Sim, só duas questõezinhas. Primeiro, sobre o fair play lá do Kleber, não sei se você chegou a assistir aquele acontecimento do jogo, em que ele acabou indo para cima dos jogadores do Flamengo com a bola para tentar fazer o gol, os caras ficaram bravos, queria que você falasse um pouquinho sobre fair play no futebol, se isso está muito chato. Até a gente viu a declaração do Tiago Neves também, falando que forçou o cartão, vai pegar 10, pode pegar 10 jogos e tal. O futebol está começando a ficar muito chato. E também falar um pouquinho sobre o Neymar e o Ganso na seleção. Os dois foram criticados, pegaram muito no pé deles. O Neymar só fez 5 jogos, o Ganso só 4. Não foram injustas essas críticas? Bom, o primeiro jogo do Flamengo, nesse dia, eu dormi aqui no CT. Estou fazendo uma cobrança aí, vou fazer agora durante aqui o nosso amigo aí, porque no meu quarto não tinha o Campeonato Brasileiro. E aí eu tive que... Todas as televisões que tinha, estavam passando o Botafogo e o Corinthians, todas. Então, agora que estou com o tape do jogo do Flamengo e Palmeiras, não vi esse caso. Só ouvi falar, não vi como é que é, porque a gente tem que ver para sentir o momento, se foi problema dele ou não. Não percebi isso. E também, você tem razão mesmo, está muito chato esse negócio aí, o tal de fair play, tudo bem. Mas tem hora que o jogador cai de sacanagem às vezes. Está muito chato às vezes mesmo esse negócio de futebol. Tem muita, sabe... Antigamente não tinha nada desse negócio aí, de fair play, nada. Tinha o cara esperto dentro do campo e assim. Em relação a... Então, não posso opinar do Kleber, não vi o que aconteceu realmente, de verdade. Se não, opinaria. Em relação à seleção, os jogadores, eu acho que... Eu não sei saber se é injusto ou não. Eu só acho que o que eles estão fazendo está sendo importante para eles, que vai ser a Copa do Mundo. Então, eles estão no caminho certo. Estão jogando, estão pegando experiência, estão aprendendo, ganhando, aprendendo, perdendo. e isso aí, com certeza, vai ser fundamental para eles, que é o nosso grande objetivo, que é, volto a repetir, 2014. Então, eles estão no caminho certo. Mouricí, você falou que espera que a CBF deixe os jogadores do Santos aqui. Se, porventura, os três forem convocados de novo, você e a diretoria pretendem fazer um pedido para a CBF para ser liberado? E é justamente um jogo contra o Corinthians de novo. Então, não tem que ter jogo de novo. Quer levar os jogadores? Tudo bem. Então, não tem jogo. É simples. Outra vez com o Corinthians.